Oi minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer para vocês um chantininho, depois eu vou aproveitar esse chantininho para fazer com um bolo de pote, e a minha neta está com a câmera que ela está gravando bem mais longe agora, eu vou colocar bem gelado, vou começar a bater, agora eu vou colocar o leite em pó, e meia caixinha de leite condensado, agora eu vou colocar minhas chelinhas aqui uma câmera que só filma de longe tá quase bom tá mais na batidinha tá pronto bem firme agora eu vou colocar aqui cobertura fica uma delícia essa cobertura aqui não é só o chantelinho fica um leite condensado fica uma delícia depois eu vou fazer um bolo de pote com esse glasteio aqui bem durinho durinho e gostoso ó vocês vão ter ideia que delícia que fica pra um recheio pra cobertura mas é muito gostoso se vocês gostaram deixem um joinha beijo da paluz vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.